Oi gente, meu nome é Valentina Schultz e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma receita muito fácil. É um papilote de salmão. Pelo nome parece uma coisa super complicada, mas vocês vão ver, é super fácil. Vamos começar? Primeiro você vai colocar um fiozinho de azeite no seu papel manteiga, só onde você vai colocar o seu peixe. Aí você coloca o peixe. Eu estou usando aqui um salmão, mas você pode usar atum. Aí você coloca cebolinha, jiu, tomatinho cereja. Eu adoro esse prato porque ele é super colorido. Cebola roxa. Pode usar normal. Eu gosto muito da roxa porque ela é bem mais colorida, fica mais alegre, o prato fica mais bonito. E um pouquinho de cenoura, daquelas pequenininhas. Agora você tempera com sal e pimenta do reino. E está pronto. Agora é só você enrolar como se fosse uma bala. Pronto, gente. Agora é só colocar numa assadeira e levar para o forno a 180 graus por aproximadamente uns 15 minutos. Viu como é fácil? Vocês vão arrasar com esse prato, porque ele parece ser super difícil e complicado, mas vocês acabaram de perceber que não é. Já completou 15 minutos, então vamos ver como está nosso peixe? Dá para acreditar que esse peixe que parece ser super difícil e foi hiper fácil de fazer? Eu servi o meu peixe com cuscuz marroquino, mas você pode servir o seu com arroz ou até com uma salada se você for muito fitness, que não é o meu caso. Então, gente, esse foi meu papelote de salmão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, me segue em todas as redes sociais, comenta os vídeos que você quer ver aqui no Papos e Panelas e não esquece, quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag Papos e Panelas, hein? Eu vou adorar ver. Até a próxima. Beijo.